Jovem, valor, vamos falar de um valor do Flamengo que está há 5 anos já jogando na base do Flamengo, mas é cearense, é nosso conterrâneo e sabe o tanto de gols que ele marcou só no ano passado? 40 gols. O cara é de Iguatu e claro que nas férias dele ele foi tratado como uma estrela por lá. Um dos melhores momentos, estar em família. Principalmente quando se mora longe e esses encontros são raros. Estou muito feliz em estar de volta à minha cidade natal, Iguatu, Ceará. E agradeço muito a Deus por ter colocado ótimas pessoas na minha vida, como por exemplo minha família, meu pai, minha mãe, que sempre estão nos ajudando lá no Rio de Janeiro, independente da situação. David está aproveitando. Ele completou 5 anos de categorias de base do Flamengo. mora no Rio de Janeiro, acompanhado dos pais, só que longe do restante da família. É um momento único, não tem nem como explicar, né? No Rio a gente está na batalha do dia a dia, mas quando chega aqui a gente recarrega as pilhas, né? A gente fica mais liberal, não fica aquela coisa assim focada, né? De jogos, né? Dá mais uma relaxada uns 10 dias, principalmente ele, né? É muito gratificante quando chega, a gente já fica pensando quando vão voltar, a tristeza que fica, né? Mas é assim, pedindo a Deus a nossa senhora do fato, que ele tenha muito sucesso. Para nós é um momento ímpar, porque a saudade é grande, né? Sabemos que a luta deles lá não é fácil, né? Mas com perseverança, se Deus quiser, chegaremos lá. Em Iguatú, no centro-sul do estado, onde nasceu, o jovem atleta de 15 anos recarrega a bateria. Mata as saudades, dá uma passeada. Eu procuro sempre vir aqui na igreja de Senhora Santana para rezar com minha família. E também gosto de sair com meus amigos aqui na praça, tem ótimos restaurantes. E aproveito cada dia que dia 28 já estamos indo embora de novo, então tem que aproveitar a cada momento. David aproveita esses dias para descansar, mas não para totalmente. O trabalho físico segue. O desafio é manter o bom desempenho que vem tendo na base do Flamengo. Tem um momento de descanso, que eu procuro dar para mim uma semana, duas semanas de férias no máximo, mas depois já tem que voltar ao foco para manter o físico bem e chegar lá preparado para uma nova temporada, que é o mais importante. Em 2022, David, que joga nas equipes sub-15 e sub-16 do Clube Carioca, foi o principal artilheiro de todas as categorias de base do Rubro Negro. Fez 40 gols, conquistou 5 títulos. Graças a Deus, Deus colocou novas oportunidades nas nossas vidas e conseguimos ganhar títulos. E eu consegui fazer gol com a ajuda do meu companheiro e toda a comissão. Monitorado de perto pelo pai Delânio, que foi atleta profissional e mostra com orgulho os registros da carreira, David sua camisa. Para seguir cada vez melhor por esse caminho. A gente procura estar sempre acompanhando, estar sempre perto, dando aquela força, né? Porque eu acho que é a estrutura da família, tanto a mãe como o pai, estando próximo, estando perto. E a gente que veio assim do futebol, já tive a experiência de passar no profissional. E vou aprendendo com ele, ele aprendendo comigo e a gente aprendendo a cada dia mais. E a gente, é prazeroso acompanhar esse processo, esse trajeto. Eu falo isso pra ele dentro de casa e falo aqui pra vocês também que minha inspiração é ele como atleta de futebol. E eu quero, tudo que eu for fazer, eu quero que ele esteja presente na minha vida. Ele, minha mãe, meu pai e toda a minha família.